Música Rico vs Pobre, Grávida Antony! Sim senhora? O resultado do meu exame já chegou, Antony? Já sim senhora, chegou agora a pouco Pode me trazer agora mesmo? Sim senhora, aqui está Obrigado Antony Pois não Será que eu estou grávida mesmo? Positivo! Antony! Sim senhora Vou dar um banquete Convide toda a cidade Todos tem que saber que eu estou gravidíssima Ai meu Deus do céu Esse banquete não desce, meu Deus Que banquete mãe? O banquete, o banquete vai... Ai meu Deus, o que será meu Deus do céu? Eu não acredito, mas é aquele miserável que me pregou de novo Ai meu Deus do céu Não vai nascer não Outro meu Deus do céu, vai passar fome Ai meu Deus, vai nascer não Não vai nascer miserável Ele já é miserável Ele já é miserável É o genário Ele me pregou de novo Minha princesinha Amor da minha vida Como será o seu nome? Kimberley Ketely Lohana Kimberley A minha princesinha Cê mãe, coloca migué Migué não, filho Bota joão migué Nem tu nem quer Bota ele não Nem você nem eu Ah mãe, cê vai trocar que nome? Benigno, meu filho Benigno? Então tá, fica benigno mesmo Antony Antony Sim, senhora Me trava uma torta francesa, por favor Claro, senhora Seu desejo é uma ordem Pois então vá, Antony É que eu estou com desejo Aqui está a sua torta francesa, senhora Obrigada, Antony Fantástico Eu também não tem A merda tem nada nessa casa, não é? Tome? A merda tem nada nessa casa, não é? Que que foi? Que que é, mãe? Cortou Não, 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 não Tome Quem é? Tome